Boa noite meu povo. A linha da Paraíba aqui de novo. Vamos falar de amor hoje. Ele vai voltar a me procurar mesmo estando com outra pessoa. Porque as vezes a gente pensa que acabou, né? Porque o cara lá recomeçou a vida dele e a gente ainda não, né? Ainda está ali de amor, esperando, esperando, esperando. Aí a pergunta é essa. Mesmo ele estando com a outra pessoa, ele ainda vai me procurar? É importante que você saiba que se você não consegue se concentrar ouvindo minha voz no jogo, você vai ter a resposta errada. Então, se você não tiver cabeça para jogar agora, você sai do jogo e volta amanhã ou depois, quando você estiver bem zen, bem calmo, para fazer a escolha do jogo, tá bom? É importante. Mesmo estando com a outra pessoa, ele ainda vai me procurar. Ana Maria. Dona Maria, sete facadas, chame a morte. Bora, chamar a mulher. Vai responder essa cara. Gente higienista, pessoas complicadas. Mesmo estando com a outra pessoa, ele ainda vai me procurar. Cada um se adapta aí à sua situação sexual, por favor. Pode a Maria. A Maria, sete facadas que eu quero agora. De repente, me deu saudade de jogar com a senhora. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Homem que eu amava, eu matei. Chorei, chorei. Homem que eu amava, eu matei. Matei com sete facadas em cima do coração. Sou pomba, gira cigana, não aceito traição. Matei com sete facadas em cima do coração. Sou pomba, gira cigana, não aceito traição. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Homem que eu amava, eu matei. Matei com sete facadas em cima do coração. Sou pomba, gira cigana, não aceito traição. Batei com sete facadas em cima do coração. Batei com sete facadas em cima do coração. Seja melhor, tá? Mas é importante que você se concentre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, o maior enigma entre vocês, o maior atrapalho aqui não é nem a outra, é o orgulho dele, tá? Ele não quer aceitar que gosta de você, que quer ficar com você, ele não quer aceitar isso, a diferença de personalidade é grande e ao mesmo tempo semelhante, porque são duas personalidades grandes que tem aqui. Só que a sua personalidade ainda é superior dele, você se supera mais do que ele e ele não quer ficar por baixo de você. Então vocês tem diferença em outras coisas, só que ele não quer admitir que gosta de você, que você é a pessoa ideal pra ele. Ele tá até tentando ter um relacionamento com outra pessoa, mas assim, não vai pra frente, ele tá tentando, mas o relacionamento lá não vai pra frente. Se ele vai te procurar mesmo estando com outra pessoa, ele vai deixar a outra pessoa e vai vir querer ficar com você. Mas você tá tão doida, tão manguada, que até você se pergunta se vai querer ainda. Já que decepcionou demais e o orgulho dele machuca e fere. Se ele vai te procurar mesmo ainda estando com outra pessoa, aqui a resposta é sim. Aqui é só o tempo de quebrar esse orgulho que ele tem. Bichinho higienista e ranhento. Ele é muito ranhento. Mas se ele vai vir abaixar a crista, vai vir atrás de você, vai te propor um relacionamento sério. Tenha um pouquinho de paciência, tá? E aqui é um sim enorme, né? Agora, o gênio dele sempre vai ser um problema entre vocês, tá? Aí, às vezes, essa pessoa pergunta, e aí, minha, será que isso vai acontecer mesmo? Tudo tem que ter fé e paciência. Como eu disse a você, aqui é uma opção de três jogos pra você escolher. Não é uma consulta direcionada a você. Então, você... Só pra você, né? Então, você tem que se concentrar no jogo. Pra você encontrar a resposta certa aqui, tá bom? Acender minha velha que tá ventando aqui. Então, você tem que ter concentração nesse jogo aqui. Como é um jogo que pega muitas pessoas, a gente tem que se concentrar hoje. Aquilo que eu costumo dizer acontece. Se não acontecer hoje, acontece amanhã, mas acontece. Eu disse que a gente ia ter problemas com águas contaminadas, não foi? Foi bem. O rio contaminado e muita morte de peixe. Eu avisei. Então, aqui você tem que se concentrar como uma opção de três escolhas, três respostas. Se tiver interesse em consulta, meu zap tá na bio do YouTube, tá bom? E no link do vídeo também. Pergunta número dois. Resposta número dois. Eu vejo que vocês têm assuntos inacabados, né? Entre vocês, interferência espiritual atrapalhando também o relacionamento. Vocês têm assuntos inacabados entre vocês, tá bom? Realmente, essa pessoa que tá com ele ou ela é um grande pivô que atrapalha muito essa relação. Ele vai me procurar. Ele ainda vai me procurar, ainda estamos com ela. Não, ele não vai me procurar, ainda estamos com ela. Ele só vai me procurar depois que ela sair do seu caminho e do caminho dele. Entendeu? Vocês têm que resolver pendências espirituais. E tem esse assunto inacabado aqui. Vocês ainda têm algo pra ser vivido. Mas é importante que essa pessoa saia do caminho dele, pra que isso aqui comece a se concretizar entre vocês dois. Lembrando que tem interferência espiritual. O que é a interferência espiritual? Às vezes as pessoas têm média unidade e não se cuidam. E é castigada pela sua entidade. E uma das primeiras coisas que eles tiram da gente é a vida amorosa. Pra quem não sabe. Certo? Então, pra quem é médium, pra quem tem média unidade e não se cuida, tem esse castigozinho sim. E às vezes chega até castigão. E pra aqueles que não são médium, que é trabalho de magia. Entendeu a resposta? Mas o relacionamento de vocês são assuntos que não foi finalizado. Ainda tem coisas pra serem resolvidas. Só que ele não vai vir pra tua vida enquanto essa moça estiver na vida dele. Essa moça tem que sair pra vocês encontrar a felicidade de vocês dois juntos de novo. Então, aqui vocês precisam resolver duas coisas. E pode ser resolvido com uma cacharrada só. A penência espiritual e a interferência dessa moça entre vocês. Ela tem que sair pra ele poder procurar você. Tá bom? Tiragem 2 respondida. E vamos pra resposta número 3. Ele ainda vai me procurar, mesmo estando com outra pessoa. Olha, eu já vou te adiantando que essa pessoa é uma pessoa que se acha melhor do que você. Tá? Que é uma pessoa muito voltada pra vaidade dele. Muito empolgada com o que ele acha ou deixa de achar. Né? Ele é uma pessoa muito fechada pra si. Então, assim, ele pleteia algo que acha que ao seu lado não vai construir. Ele não é uma pessoa de confiança naquilo que diz. Ele só pensa no poder dele e no pedestal dele. É onde ele pretende chegar. Eu vejo que ele tá realmente interessado em outra pessoa e não em você. E ele não pretende voltar pra tua vida. Nem assumir um compromisso. Eu tô vendo aqui que nem amizade ele quer. Tá? Nem amizade ele quer. Ele já botou um ponto final nessa relação. Não pretende reatar essa relação. Certo? E pretende continuar com essa pessoa aqui. Ele só tem um problema. Ele não é fiel pra ninguém. Mesmo ele ter escolhido essa outra pessoa, ele não é fiel a ela. Tá? Existe uma infidelidade, um quadro de infelicidade. De infidelidade, perdão. Certo? Que ele nunca foi e nunca vai ser fiel. Ele é uma pessoa muito machista. Tem um gênio ruim, gênio difícil. E aqui ele bateu o pé que ele não pretende procurar você enquanto estiver com essa outra pessoa. Porque, aliás, ele nem pretende deixar essa outra pessoa. Ele pretende ficar com essa. Aqui é uma perda de tempo pra você. Desculpa a sinceridade. Tá? Vira o disco. Vira o livro. Eu, nesse caso, aqui eu não virava o livro. Eu tocava fogo. Porque não vale a pena esperar por ele, não. Você tá só perdendo seu tempo. Tá bom? Tiragem respondida. Deixem, por favor, nos comentários, as perguntas que vocês queiram fazer o baralho. Desde que seja uma pergunta coletiva. Não pode ser individualizada. Tem que ser uma pergunta coletiva pra vocês. Então, vocês deixem aí as perguntas de vocês nos comentários que a gente vai voltar a fazer mais vídeo aqui pra vocês. Tá certo? Gente, quanto aos OVNIs, eu disse a vocês que... Eu não tô dizendo a você que existe ou não existe extraterrestre, tá? Isso é uma coisa que eu nunca indaguei e nunca joguei pra saber. Mas, referente àqueles discos que estavam aparecendo, uma ali, outra colar, uma ali, outra colar... É como se uma pessoa estivesse sempre olhando o que os outros países estão fazendo, entendeu? Mas, estão querendo apenas tirar a atenção das pessoas de uma coisa pra outra. Estão querendo voltar a mídia pra um assunto que não existe. Então, a gente não tá sofrendo de invasão de extraterrestre. Então, se tiver médios, videntes, dizendo por isso aí, é só pra engajar a mídia. Tá certo? Eles apenas querem mídia. Não estamos sofrendo invasão de extraterrestre. Pelo amor de Deus. Isso é só fake. Que os próprios governantes daqui da Terra inventaram e estão criando. Agora sim, um governante tá bisbilhotando outro país. Ou tem gente, ou tem governante querendo tirar a atenção do assunto que tá movendo no atual presente. Aí, isso aí é verdadeiro. Tá bom? Então, infelizmente, existe um rumo que a nossa vida, a nossa história, tá indo, né? Infelizmente, o lado ruim do mundo tá caindo cada vez mais. Então, sempre eu vou vir aqui e falar a verdade. E não vou falar mentira pra agradar ninguém. Então, quem me conhece, sabe como é o trabalho. Não vou enganar, nem vou desfazer aquilo que eu disse pra ganhar seguidor. Nem pra ganhar like, nem pra ganhar comentário. Isso eu não vou fazer jamais. O meu dor espiritual eu devo respeito. Certo? E eu sempre peço a minha cigana que nunca permita que eu venha aqui falar mentira. Eu sempre, a única coisa que eu peço a ela. Porque pra mim isso é importante quando eu vim aqui falar uma coisa pra vocês. Gente, vocês estão sendo enganados. Isso é referente a OVN, essas coisas. Não é verdade. Não quero dizer que existe ou que não existe. Pode até existir o universo enorme, a galáxia enorme. Só que, sinceramente, eu não tô com cabeça pra procurar ver se isso existe ou se não tem. Eu acho que no presente momento o mundo já tá com tantos problemas que eu não tô afim de procurar mais problemas não. A gente já tem problemas demais pra serem resolvidos. E não vamos se enganar. Não existe, nesse momento, invasão deste aterrestre no mundo, tá bom? Vamos botar pé no chão, né? Cabeça em cima do pescoço. E prestar atenção no que tá acontecendo no mundo. Que cada dia que passa, se vocês perceberem, a maioria dos países estão todos com problemas graves. Uns de doença, outros de peste, outros de política, outros de guerra. Gente, a gente tá se encaminhando pra uma terceira guerra. Então, sabe, teve até um movimento agora nos Estados Unidos. Acho que é Estados Unidos. Se não for, me corrija aí. E eu achei muito legal. Certo? É aquilo que eu venho sempre pedindo no canal. Gente, vamos jejuar. Vamos orar. Vamos balançar os alicerces do céu e de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos cogitar isso aí. Que pra gente não perder o rumo. Porque Deus tem que estar na frente de tudo. Certo? Vamos botar... Vamos pedir pra que Deus interceda nos mundos, nesse mundo que a gente tá vivendo, nos países que estão em crise. E que Ele interceda. E que seja feita a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Só a Dele importa. Entendeu? Isso é importante. Queria muito que as igrejas fizessem o mesmo movimento que tá fazendo naquela igreja. Que é aquilo que eu sempre tô pedindo no canal. Vamos jejuar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Que Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe todos vocês. Certo? Um cheiro enorme. Um abraço enorme. Cuidado aí que tá chegando o carnaval. Depois do carnaval eu vejo muitas doenças, tá gente? Muitas doenças mesmo. E vejo muitas perdas. Então não tá vindo por aí dias fáceis. Tá vendo dias difíceis. Eu disse que ia ter, eu via problema na água. Eu via muita água contaminada, muito peixe morto. Isso eu disse no final de dezembro pra início de janeiro, por aí. Nos vídeos que eu fiz. Deus abençoe. Um cheiro no oi. Até a próxima de novo.